Olá pessoal galera, estou aí para mais um vídeo, galera, sextou, mano, estou exausto família, na moral, cansadaço, hoje vim para a obra tardão, acordei tarde, 9 horas acordei, pensei, vim para a obra, mesmo assim fiz um serviço aqui, vocês vão ver daqui a pouco, mas antes eu quero, mano, falar algumas coisinhas e agradecer também ao novo patrocinador do canal, Tojo Games, família, Tojo Games, um cara super humilde, gosto de ajudar inscrito, na última live ele doou 50 reais na live, um cara super humilde, vai me ajudar nesse mês, quem puder ajudar ele, ajuda ele, porque vai ajudar demais família, porque o apoio de vocês é que a nossa comunidade vai crescendo, um ajudando o outro, um conhecendo o outro, isso é muito importante para nós, você que sonha crescendo a vida, ajude o próximo, isso é essencial, isso é uma coisa que tem que fazer, não tem caô, Beleza? E família, quero mostrar aqui para vocês aqui, como é que está o serviço, olha aí, não estou acreditando que é eu, às vezes, que estou fazendo, cara, às vezes eu paro assim no tempo, família, igual agora, né, está fazendo esse vídeo aqui, né, é, focadaço família, mano, só para você ter ideia, nem no salão estou indo, mano, estou economizando até o dinheiro do cabelo, né, que eu cortava o cabelo, quatro vezes por mês, né, a partir de agora eu só corto duas vezes, e olha lá, uma vez, né, não, quatro, quatro vezes eu diminui para duas, cortar duas vezes pelo menos, e pô, fica mais ou menos aí, né, velho, pô, para novinho, para vocês, né, pô, caracoles mais, família, o serviço está rendendo, na moral, estou muito feliz, olha aí, eu fiz quatro fileiras ali, ó, no final ali, eu vou deixar aí uma foto de quando eu entrei hoje, né, nove horas da manhã, né, vou deixar uma foto para vocês verem aí como é que mudou alguma coisa, olha aí, comente aí como é que está o andamento, né, mano, eu estou gostando demais, família, sério, sem palavras, às vezes, parece que nem eu que estou fazendo, cara, estou admirado, e as maquitas estão comendo solta aí, mano, a obra, aí, você é louco, família, muito obrigado, senhor, muito obrigado a vocês, né, e olha o andame que eu fiz, tropa, andame profissional, cachorro, não é tirano, sério, andame profissional, velho, mano, serviço top, família, mas o que mata, às vezes, sabe o que é? Lajota, mano, Lajota, uma maior que a outra, né, vamos ver se na próxima remessa que eu comprar agora, eu vou perguntar ao cara, se é só bem só de um tipo, não misturar, porque desgrama? Ah, não, mas eu misturei, comprei em dois material diferentes, sim, comprei em um e no outro, por causa disso, pode ser, mas o serviço está top, e também falei uma coisa na live que eu vou fazer, já é coisa que eu vou cumprir, fazer o possível, que todo o Pix que eu receber aí, né, qualquer valor, quantia, né, de doações aí, vindo de inscritos, vindo de vocês, eu vou juntar pra mim, é, investir na fachada, investir no vidro ali, né, porque eu quero fazer uma paradinha bem da hora ali, família, porque a fachada é o ponto inicial, né, de qualquer loja, qualquer comércio, casa, é a fachada, né, depois nós vamos pra dentro, mano, e em breve, família, é, tampagem, pensa, tampagem, mano, tampagem vai ser sinistro, e também, aí, ó, enchi as colunas também, tá, tudo cheio, mano, ah, cê é louco, aqui, aí, enchi, aqui, ó, ae, família, as lajotinhas tortas, eu tô aqui embaixo, família, eu tô aqui embaixo, família, ó, um beijo, ae, caracoles, mas tá top, família, depois que rebocar, mano, pintar, colocar os acabos, mano, colocar os decorativos, vai ficar outro nível, vai ficar diferenciadão, mano, mano, não canto de agradecer a vocês, a Deus, né, depois comecei a agradecer a Deus todo dia, família, mudou muita coisa, cara, sério, muita coisa vem mudando aí na minha vida, eu não sei se vocês estão percebendo aí, né, de acordo com os vídeos que eu venho fazendo, né, que isso aí é prova que eu me dedico muito ao meu serviço, o que eu gosto, né, e também o tempo pra Deus, mano, é muito importante, né, família, porque se você tem um tempo pra mexer no celular, por que não, todo dia você tem um momento pra Deus, joelhar pra Ele, agradecer a Ele, né, é, mano, é muito importante, isso, muda a vida, e faz isso, cara, faz isso que é só prosperidade, mano, nada vai abalar você, sério, porque Deus realmente existe, mano, olha ali a prova aí, ó, Ele vem me ajudando demais, mano, vem me ajudando demais, mano, olha aí, é, mano, muito obrigado, às vezes eu não acredito que é eu, sério, motivadão, mano, eu tô muito ansioso, família, pra grande inauguração do Feira Gamer, mano, tô com as ideias muito foda, se eu colocar essas ideias em prática, eu vou colocar, vou fazer o possível, né, porque você tá ligado, eu falo, eu cumpro, né, você vai ver, mano, família, vocês não, mano, vocês vão ver que doideira que eu vou fazer aqui, uma parada totalmente diferenciada, uma parada de, tipo assim, de, sei lá, mano, não tem nem como explicar, porque na minha mente, viado, você é louca, tio, tá muito foda, tudo cheio, as colunias, mano, tô muito feliz também, que 50% da alvenaria foi cumprida, né, 50% aí concluída, graças a Deus, né, é uma concretinha ali, aquela caixa ali, ó, teve uma hora, mano, aquela abriu, tinha uns papel lá no fundo, né, aí eu joguei o concreto, caiu lá embaixo, e eram as 4h30 já, mano, da tarde, e só tinha 3 pra encher, é, foi abriu ali, ó, caiu lá embaixo, caiu um balde de lata, mas aí, tá aí, porra, acertou, missão concluída, família, missão concluída, mano, muito obrigado, ó, a abrinha tá andando, família, a moral, quero agradecer geral, mano, os patrocinadores, Fagner Araújo, mano, deu uma ideia, ó, mansão game do Fera Game, é, gostei, mano, na moral, vai ser minha mansão, cê é louco, vai ser minha mansão, família, nossa, né, nossa, porque vai ser pra vocês, não vai ser privado pra mim, né, pra vocês, mano, cê é louco, cê é louco, cartão, muito obrigado, geral, explosão do game, LX Game, que ajuda nós nos jogos aí, digital, né, se você quer comprar um jogo digital aí, PS4, PS5, LX Game, mano, e se você também quer comprar um console, PS4, Xbox 360, PS3, PS4, explosão do game, mano, segue geral, link na descrição, né, e novo patrocinador Tojo Gamers, é isso aí, mano, é isso aí, mano, tô curtindo demais, família, eu quero que dá amanhã, amanhã sábado, né, de live, eu não vou trabalhar aqui na obra, porque ia descansar, né, mas sim eu pretendo fazer algo, não sei, eu tenho ideia aí, mano, de gastar com as lajotas, porque eu tenho dois sacos de cimenta ali, e um saco de barro bem lá dentro, tá ligado, eu acho que amanhã, família, não sei, mano, vou colocar os moleque pra jogar, e vou, e vou lajotar, mano, eu acho que eu vou fazer isso, família, na moral, e também ir lá e dar um maipe no cabelo, mas não sei, mano, não sei, tá bom, o bagulho é trabalhar, mano, vamos lá, né, vamos ficar por aqui, família, o vídeo só pra atualizar vocês aí, como é que tá o andamento da obra, né, aí, 360 grau, pra vocês verem, comente aí, se inscreve se não é inscrito, mano, quero ver o comentário geral aí, deixando um likezão também, que ajuda demais, né, mas é isso, vou ficar por aqui mesmo, né, se você não me segue no Instagram, link na descrição, página no Facebook, canal de todos os patrocinadores na descrição, beleza? Então é isso aí, se você gostou do vídeo, deixa o like, se não é inscrito, se inscreve, e até o próximo vídeo, falou, fui, é nóis! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti